E uma ação da Prefeitura de Mossoró tem levado muita diversão às crianças neste mês de julho. É o que você vai conferir na reportagem de Esther Chagas, feita na disciplina de telejornalismo do curso de jornalismo da OERN. A palavra férias é capaz de animar o humor de pessoas de todas as idades. Viagens em família para a praia, a serra ou para a casa de parentes distantes muitas vezes compõem o planejamento dos dias de sossego. Nesse mês de julho, quem optou ficar em Mossoró teve acesso a uma programação diferente. O Parque Professor Maurício de Oliveira, em parceria com a Prefeitura do Município, realiza o projeto Férias no Parque. A programação é voltada para crianças entre 4 e 12 anos de idade que têm curiosidade em participar de atividades sobre o meio ambiente enquanto se divertem. O projeto Férias no Parque foi um projeto pensado para as crianças que estão nesse momento de recesso escolar. Nesse momento, muitas crianças ficam em casa. Então, nós pensamos em trazer essas crianças para o Parque Municipal, porque aqui no Parque Municipal nós temos toda essa área verde aqui, toda uma oportunidade para as crianças virem aqui e usufruir. As atividades desenvolvidas aqui são oficinas de brinquedos recicláveis, que nós estamos aqui utilizando, também trilhas ecológicas, encanas ambientais, oficinas de pinturas. Estamos trazendo também o grupo aqui do IAF, que é um grupo de atividades físicas. E estamos trazendo também palestras sobre a arborização também e vacinação de Covid, de influência e de febre amarela. O principal objetivo do projeto é esse, é trazer as crianças, tirar as crianças do ambiente, de casa e trazer para o parque. Para essas crianças terem aqui, nós aqui no parque temos uma biodiversidade muito grande, tanto a farna como a flora daqui do parque é riquíssima. Então, essa é a oportunidade para essas crianças virem ao parque e usufruir desse momento. Brincadeiras, oficinas, palestras, são muitas as opções de atividades no parque. Além da diversão, as crianças têm uma chance de se aproximar mais da natureza. Para além da produção, os pais compartilham suas opiniões sobre a importância de projetos como esse, diante de uma realidade em que as crianças estão muito conectadas à internet. Para mim é muito importante trazer as crianças para cá, para elas terem esse contato com o meio ambiente, aprender um pouco sobre o meio ambiente, sobre a educação ambiental. A importância, como cidadão, formar um cidadão consciente, consciente de que nós fazemos o parque do meio ambiente, que a natureza tenha o seu local particular e que a gente tenha o nosso, mas nós podemos conviver em comum acordo com a natureza. Então, para mim é muito importante essas atividades lúdicas que o parque traz nesses momentos, como já passou a Semana do Meio Ambiente e continuar produzindo esses momentos assim, é muito importante. Eu quero, tipo, tirar muito ela disso, de celular, quero que ela tenha muito contato assim com o parque, com a natureza, é muito bom mesmo. É uma coisa bem espontânea, bem... ela está gostando demais. Após brincar em gincanas, correr, plantar mudas e construir brinquedos de materiais recicláveis, as crianças revelaram suas avaliações sobre a tarde no parque. Qual foi a sua atividade favorita? Foi a pintura e a agricultura. Como é que foi lá na agricultura? A gente pegou algumas pedrinhas, colocou um bicho debaixo da garrafa pet, a gente colocou, colocou a lenha e colocou o adubo e colocou os caquipinhos. A gente começou a ver a água de guerra, confia com o meu gelo vermelho, porque eu tenho que usar toda a força e fiquei bem nervosa também. Mas a equipe venceu, não foi? Foi muito bom, né, ganhar? Foi, foi muito bom.